Apenas mais uma de amor, Lolo Santos Eu gosto tanto de você Que até prefiro esconder Deixo assim ficar subentendido Como uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor pretensão de acontecer Eu acho isso tão bonito De ser abstrato, baby A beleza é mesmo tão fulgaz Como uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor pretensão de acontecer Pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza então A alegria que me dá Isso vai sem eu dizer Se amanhã não for nada disso Caberá só a mim esquecer O que eu ganho e o que perco Ninguém precisa saber Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau